E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor e dessa AK-47 Neva Frontal, serão dois vencedores. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Cagão e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net pra abrirmos muitas caixas e tentarmos profitar bastante. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra tentar fazer muita coisa. E vamos começar com o, mano. Padrão, né? Padrão. A galera já tá ligada. Assim com o caixa do Fallen. Dei ele. Toda hora eu tô olhando pro lado aqui, porque eu sigo no monitor, galera. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Fallen, não do céu. Dá mais duas chances do Fallen, vai. Ah, mano. Deu ruim. Deu bem ruim. Nossa, bad, 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 bad. Fallen, zão sacanil com nós hoje, hein? Vamos abrir uma do Cold, vai. Vamos ver se o Cold não fortalece. Sei lá se ele der uma Fire Serpent, uma Slouter, uma Lore, uma Crimson Kimono, sei lá. Tá, ok. Vamos falar um Side Mist. Não foi do... Ué, 13. Tá, tá bom. Tô com 700 dólares também. Ah, e se você quiser depositar aqui no csgo.net pra ganhar aquela skinzinha bem nice, o link do csgo.net tá aí na descrição. Você clica nele, entra aqui no site, faz o login, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O, ele vai te dar 35% de bônus do seu depósito. Ou seja, depositou tipo 10 dólares, ganha 3,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 350. Então utiliza o cupom SAULO pra ganhar 35% de bônus em qualquer depósito que você fizer no site. Lembrando que esse cupom tem como você utilizar quantas vezes você quiser. Você pode utilizar ele mil vezes se você quiser. Aí você clica em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULO e faz a transferência. Lembrando que utilizando o cupom SAULO você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 dente de tigre no valor de 2.900 reais. Pra ganhar essa skinzinha é só utilizar o cupom SAULO do csgol.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Vamos lá, a gente ainda tem 700 dólares e 700 bonus points. Vamos fazer uns aprimoramentos com essas skins aqui, mano? Será que a gente não consegue, tipo, transformar uma USP dessa de 16 dólares em uma faca? Seria, tipo, insanamente insano. Tá, ó, primeiramente a gente vai tentar uma USP dessa em uma AK de 42 dólares. Boa! Safe, safe, safe. Então a gente transformou 16 em 42, logo de começo. Agora a gente pega essa skin de 42 e tenta uma faquinha de quanto? A faquinha é mais barata mesmo, vai. De 56 dólares. Deu ruim. Deu ruim, papito. Tá, vamos pegar outra USP dessa de 16 dólares e vamos tentar transformar em uma skin de 36. 42%. Nem ferro, mano. Tá bom, vamos tentar agora uma de 14 e uma skin, sei lá, mano. De 50 dólares, pelo menos. Tá, 26%. Será que vai? Uh, 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 sei. 14 a gente transformou em 50. Boa demais Agora a gente pega esses 50 E tenta transformar Em uma faca Tem que ser uma faca legal, pelo menos pra eu pegar Pra sortear pra vocês aí, mano Ó, uma Gucci Doppler é bem legal 50%, vamos ver Uh, boa Vou pegar essa Gucci Doppler pra sortear Pra vocês em breve aqui no canal Se você quiser participar do sorteio dessa Gucci Doppler Fica ligado lá na Twitch Que eu faço lives, é por lá que eu faço O sorteio da maioria das skins Então twitch.tv barra saulo Já cola, tá gravando, né, tá gravando Twitch.tv barra saulo, eu faço lives Direto lá, e sempre que eu faço Live eu sorteio skins, então vou pegar Essa Gucci Doppler pra fazer sorteio lá Pra vocês, agora 5 dólares, será que a gente consegue Tipo uma faca com 5 dólares? Obviamente que não Não, não Consegui Vamos tentar mais uma vez, mano 5 dólares pra uma faca Não Ai meu Deus, vamos tentar mais uma Só mais uma vez 5 dólares pra uma faca Deu bom Mano, eu consegui transformar uma P90 de 5 dólares em uma navaja de 56 Tá maluco, o que que foi isso, mano? O que que foi isso? God, God, vou pegar essas 3 skins aqui então Essa daqui pra sortear Vou pegar essas 2 skins pra sortear pra vocês no vídeo de hoje Tá, e temos 700 dólares aqui ainda Nossa, não tô acreditando que a gente fez isso Eu achava que, eu achava que não ia dar bom É sério, eu tava com o pensamento de jogar essas penalmente afora só M9 Doppler Meio ferrando, mano É isso, mano É isso, é isso Já vamos pegar, já vamos pegar O que a gente vai pegar agora? A gente vai pegar Essa USP Essa AK Essa Gucci Doppler Essa navaja E essa M9 Doppler Dane-se Dane-se Pegamos aí skin pra caramba E vamos ver quais que valem a pena a gente pegar, né? Vamos ver quais que valem a pena a gente pegar A navajazinha, mano A gente conseguiu com 5 dólares Eu não tô acreditando E ainda tem 3 facas aqui, mano Que dá pra gente tentar meter o louco, tá ligado? Essa Falcon Scorched Que dá pra gente tentar, sei lá Aprimorar ela Pra uma mais louca Uma faca tipo de 250 dólares Será que dá? Uma M9 Casey Hartnett Deu bom! Nem ferrando Vamos pegar Vamos pegar a M9 Casey Hartnett também Vai que ela vem Blue Jam Cê é louco? Vai que ela vem Blue Jam Tá maluco, papito Ainda tem 2 facas Cê é louco, mano O que que foi isso? Vamos pegar essa Gucci Essa Gucci tentar transformar em uma skin de pelo menos 200, mano Pelo menos 200 200 dólares no mínimo Vamos tentar, sei lá Uma... Talon Crimson Web Deu bom, mano! Cê é louco! God, 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 God Agora vamos tentar com a última faca meio merda Que a gente tá aqui Uma Huntsman Safari Mesh, mano Vamos tentar Meio merda? Não, desculpa Nenhuma faca é meio merda Vamos tentar essa luva Se der bom Eu sou o rei do aprimoramento Ai, tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver o que que já chegou pra nós aqui, mano Ai, meu Deus do céu Cê é louco! Ó, 7 novas notificações de troca Chegou a M9 Ela veio nova de fábrica Phase 2 Olha isso Já aceitei Já aceitei Ela vale 2.776 reais 520 dólares Chegou a USP Que eu vou sortear exclusivo Nesse vídeo pra vocês também Chegou a faquinha Veio uma Gut Doppler Phase 2 também Aparentemente Phase 1 ou 2 Não sei Acho que é Phase 1 na real Phase 1 Já peguei também Chegou a Navaja Navaja vale 74 dólares Já peguei também Tá maluco, papi Tá gravando isso aqui, né? Cê é louco Chegou também a AK Ela veio testada em campo Com 4 adesivos Também vou sortear Exclusivo no vídeo de hoje E o Pamerico aqui Mandou umas caixas, mano Cê é louco? O Pamerico mandou umas caixas loucas aqui Pamerico Me desbane só Eu dei bano pro Pamerico na live Vou desbanir ele, mano E agora só falta a M9 chegar, mano Chegou Só que a M9 é aquele negócio A gente dá uma olhadinha nela Dentro do jogo Pra ver se vale a pena pegar Ou não Se ela veio com bastante azul Ou não Ela tá aqui atrás do console Vamos descendo Vamos descendo Float dela até que veio muito bom 0.16 Porém Não veio com bastante azul, não Então vamos devolver pro site Depois a gente vê o que a gente faz com essa faca Agora Vamos abrir as skins Ah, peraí Vamos ver as skins, né? Chegou as caixas Que o Pamerico mandou pra mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chegou a casa o sorteio de vocês Chegou a Navaja A Gucci A USP Papito do céu Ai meu Deus do céu Chegou também duas luvinhas aqui Mano Olha essa M9 Float 0.01 Olha que linda Olha Que Maravilhosa Essa faca Ó, então eu vou sortear Exclusivo no vídeo de hoje Pra vocês Essa K47 Névoa frontal Com float 0.19 Super linda E essa USP Neonor É... Veterana de guerra Eu acho, é Veterana de guerra Com float 0.54 Que é um float muito bom Pra uma veterana de guerra Pra participar do sorteio Dessas duas skins Você deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag Cagão E o seu trade link do lado Porque o saulão Cagou demais A Navaja também Ela veio float 0.21 Float bom E a Gucci Veio com float 0.008 Muito top Vamos abrir aqui as caixas Que o Pomerico mandou pra nós Primeira caixinha Uma prisma 2 Não, a prisma 1 Na real Caixa prismática só Imagina se tem uma faca Você é louco Ai meu Deus Não deu bom a primeira Caixa do horizonte Tem 3 caixas do horizonte Vamos lá Vamos lá Primeirinha Deu ruim Segundinha Quero nem ver E a terceirinha Também não quero nem ver Tá Mandou também Uma Danger Zone Vamos abrir Vamos abrir Danger Zone Também Vamos ver se vai dar bom Não Quero nem ver Uma sombria Pode vir Pode vir a Shadow Daggers Ou a USP Que o Confirmed Mano Eu quero essa USP Que o Confirmed Eu piro Eu acho a USP Mais linda do jogo É que o Confirmed Deixem nos comentários O que vocês acham Ah, veio a fama Foi a primeira skin CS que eu tive na vida A primeira skin Que eu tive na vida Foi essa fama Sobrevivente Z Caixa do aperto Vai E por último Uma CS20 Que eu tenho certeza Que vai me dar Uma faquinha bem top Bora Não Então rapaziada Vamos dar uma olhada Nas duas Nas três faquinhas novas Na verdade a Navaj Eu não tenho muito O que mostrar Vou mostrar mais Para vocês A Gucci E a M9 Lá dentro do jogo Vou mostrar também A AK E a USP De vocês Então vamos lá Rapaziada Primeiramente Aqui do lado TR A MNUSA Mano Olha Essa M9 Cê é louco Mano Cê aqui tá Pink Galaxy Pá mano Olha isso Nossa Que faca Maravilhosa Deixem nos comentários O que vocês acharam E também a AK47 Do sorteio de vocês Para participar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag Cagão E o seu trade Link do lado Ela é bem top mesmo E aqui do lado CTA USP Do sorteio de vocês Ela tá veterana de guerra Mas mesmo assim Ela tá muito linda Para participar Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag Cagão E o seu trade Link do lado E a Faquinha Essa Gucci Tá mais ou menos Não tá muito linda Igual a M9 não Porém Tá bonita Tá bonita também Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saúdo Para todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau 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 Tchau